Só cantadas enfadonhas, 6 Anime Friends. Tem 9 milhões, deve ser bom. Direto do Anime Friends São Paulo 2017, com vocês o quadro... Cantadas enfadonhas! Então aqui, do meu lado direito, elas, deslumbrantes e maravilhosas, as garotas de São Paulo. Eles, umas coisas bonitas de se ver. Ô, marada linda, os rapazes de São Paulo. Ô, louco, mandou um Linkin Park. Pode ser. Salve a rua, você já reagiu ao último vídeo do Renato Souto. Reagimos, mano, reagimos. Vai sair de Portugal, vai sair, mano. Te amo. Tamo junto, Portugal. A gente reagiu, Classic. Você vai ver depois no canal de corte. E aí, seu apelido? Pode, mano. De boa, de boa, de boa, de boa. Tô puta da vida com você. O que eu fiz? Nasceu. Tá, eu nasci, mas faz tempo. Muito tempo. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Como é seu nome? Salsicha. Salsichão. Ana. Tá preparado? Tô. Alô. Passa essa cantada. Ei, gata, mal te vi, já te amei. E mamou com você é igual Caverna do Dragão, sem fim. Caralho. Não foi ruim. Não foi ruim, mano. Pera aí, mano. O que você ajuda a cantar? Mais ou menos. Que mina chata. Merece um selinho? Não. Só eu fiquei triste? Sim. Como é seu nome? Paulo. Ô, Paulo, não tinha aia pra receber. Você é bonito mesmo. O gordo que está vendo. Pensei alto aqui, desculpa. É esse que você escolheu? É. O que você achou da Ana? Caralho, que mina. Ué, do nada veio essa cara aí. N. É, bonita. Quer passar uma cantada nela? Ou ela tem que passar uma pra ele? Ela. Ela. Tá preparada pra passar uma cantada, N? Não sei. N, passe a sua cantada. Gato, eu sei que a minha cantada não é boa, mas eu te escolhi, mas não foi à toa. Ah, não foi ruim. Mas se ela não aceitou a da Caverna do Dragão, essa aí, então ficou uma bosta. Vim, fora, vim, fora. Chilta não, que já já tem mais. Cês acham que eu ia perguntar se ele quer ou não? Ou não? Então tá, então pode dar um abraço. Infelizmente. Eu achei que eles iam se beijar. É a primeira vez que alguém comemora que eu devo me beijar? Como é seu nome? Caroline. Fernando. Oi? Fernando. Tá preparado? More or less. Quê? O que você achou da Caroline? More or less? Mais ou menos? O cara mandou um mais ou menos em inglês? Fernando. Oi? Fernando. Tá preparado? More or less. Quê? O que você achou da Caroline? Tô achando animal. Passa a sua cantada. Mina, queria ser um gás nobre, mas gás nobre não pode... Ah, não, ele vai mandar. Não, não, não. Essa de química já tá manjada. Posso ser? Gás nobre se completa com oito elétrons, eu só me completo com você. Porra, de novo? Eu sei por que a galera tá fazendo isso. É porque é repetida, não é? Adriano, um gás nobre eu queria ser, mas um gás nobre se completa com oito elétrons, eu só me completo com você. Você não vai fazer uma cantada pronta. Você vai... Dá uma mão pra ele. Já aproveita... Não, não, não. O quê? Hã? Eu sou ruim pra caramba com essas coisas, mano. Calma, véi. Você é bebê? Não. É. Não, é, não. É, 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 é. Eu conheço. Ah, é isso. Tá mais calmo? Ou piorou? Mas piorou pra caramba. Fala qual é a coisa do seu coração, então. Sem precisar ser cantada. Vai, velho, ele sai. Quer você falar alguma coisa pra ele, Caroline? Não, obrigada. Nossa. Você viu, né? Você viu? Hoje tá difícil. Pedir aqui pro nosso mestre. Mestre, vem cá. Como que é seu nome? Andriel. Salve, você ficou conhecido no canal com qual apelido? Lingão. Alguém lembra ao assistir o vídeo que ele apareceu? Não. Vocês não ativaram o sininho, né? Aí, galera, tá vendo que é importante ativar o sininho? Já ativa aí e se inscreve. Você participou do cantada, certo? Minus Friends do ano passado. Você era bebê? Eu era. Só beijei de olho aberto. Mais nada. Eu não sei lingão. Nunca beijei lingão. O nosso manager vai dar uma dica aqui pra ele. Passa sua cantada. Mina, eu já conquistei as 18 insígnias do Pokémon, mas a única que eu quero agora é a do seu coração. Você gostou da cantada? É, foi boa. Você acha que ele merece um sininho? Ele merece um abraço. Mas que mina chata do caralho! Eu vou dar um sininho. Ué, mas mudou do nada? O que houve? Do nada, assim? Por pressão? Eu vou dar um sininho. Eu vou dar um sininho. Valeu! O que aconteceu aí? Não gravou. Alguém conseguiu filmar aí? Pode dar só mais um sininho nele só pra filmar? O erro foi de vocês, não foi o meu. Caralho, que mina... Mano, aonde que é isso aí? Só tem mina kuzona. Anime Friends. Onde que fica isso aí? Caralho! O pessoal é fogo, viu? Que estilo era, hein, moleque? Olha só. Né? Como é o seu nome? Aline. 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 Isso aqui é o nosso amigo, o seu Madruga. Olha que bonitão. Dá um boi pra ela, por favor, senhora. Opa, tudo bom? Tudo ótimo! E você? Tô bem. Sua presença me faz feliz. Me faz feliz. Tá. O que você achou da moça, Aline? Muito esbelta. 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 O que é uma pessoa esbelta? Vou pegar meu dicionário aqui, com licença. Ele sabia essa palavra e falou. Vamos lá. Significado de nossa. Lê isso aqui. Não, lê. Não, lê. Vocês querem que ele leia ou não? Lê. Ah, isso aqui é definição da web. Alto e magro, fino, de poucas carnes. Vamos ver no dicionário formal. Homem ou mulher de boa aparência ou formosos à vista. É isso. Ela tá do quê, mano? É de Roberta do RBD? Me chama de bubassauri e pega no meu chicote de cipó. As caras são tudo louco, viado. Eu tava achando que você era fofinho, viu, seu madruga? O que você achou da cantada, Aline? Ai, caraca. Ai, caraca. Aline, você acha que essa cantada merece o selinho? Merece. Ô, caralho! Porra! Você é bebê mesmo, né? Bebezão, de raiz. Raiz, bebê, raiz. Por que você acha que você ainda é bebê, madruga? Pelo meu estilo, meu jeito, meu rosto, minha voz, minha vida. De brigadinho escroto que eu não tinha, ó. É hoje, então? Pode ser, né? Um, dois, três, valendo! Ele vem curvadinho, né? Ele vem curvadinho. Não, fecha o olho. Olha lá, ele com o olho abertão, mano. O que você queria fazer? Anotar o WhatsApp dela? É, poderia ser possível. Ô, pegou o WhatsApp ainda, caralho! É o homem? Chegou um bicho pau aqui. Quanto você tem de altura? 1,92. Ah, obrigado. Sobe aqui, por favor, pra dar uma força. Pronto. E é preciso de um pra mim também, né, Gabo? Como é seu nome? Eduardo. Thaísa. Eduardo, o que você achou da Thaísa? É 10, morra 10! Tá preparado, Eduardo? Tô, tô. Tá mesmo? Preparado pra levar fora, vamos. Pelo menos ele é realista. Ele vai pra tentar. Eduardo, você é bebê? Olha, a última vez que eu beijei tinha 12 anos. Faz tempo. Foi seu primeiro beijo? Sim. Então faz 4 anos que você não beija? Exatamente. Você lembra ainda como é? Não. Não. Você é bebê? Não. Eduardo, olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, sabe qual que é a diferença entre você e o Cubo Mágico? Não. O Cubo Mágico tem várias combinações e você só tem uma, eu. Caralho! Ai, ai, o que você achou da cantada? Foi boa. Acho que merece o selinho. Merece. Valendo! Poxa, crush em cor que não me nota, como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush em soltico lacanço. Como é seu nome? Maio. Ué, essa aí gravou? Uai, uai, uai. Mariana. O que você achou da Mariana, ué? Linda. Princesa que eu tava esperando. Ai, pera que eu vou morrer aqui e já volto. Olhando para ela então, passa a sua cantada. Vai, Maio. Gata, sabe por que na sua casa não tem rato? Sim. Minha casa é limpa, minha mãe limpa a casa. Vixi, a mina é cusona. Já vi. Já entendi tudo. Gata, sabe por que na sua casa não tem rato? Sim. Minha casa é limpa, minha mãe limpa a casa. Não só por isso, é porque tem uma gata nela. É por quê? É porque tem uma gata nela. Mais ou menos. Dá um abraço nele, que aqui já deu uma merda desgraçada, boa. Você tem outra cantada ou quer dica do nosso mestre? Do mestre, todo mundo precisa. Mestre, por favor, ensina aqui mais um discípulo. É, como é que é, ajuda dos universitários? Virou show do milhão? As minhas cantadas sou eu que faço, eu que venho. É o bichão mesmo, hein, doido? Passa essa cantada. Gata, eu não sou o West, mas gostaria que você fosse o meu Pikachu. Ó, cadê o cara agora? Porque essa aí foi uma cantada merda do caralho. Chegou mais gente pra ajudar, vamos ver. Gata, eu sou igual o Domo Doro e você tá no meu alvo. Meu Deus, nossa. Não, essa foi a pior. Tô me passando errado. Vem, Japa, vem. Ó o Samurael. Passe a sua cantada pela 18ª vez. Gata, seu pai é dono da fábrica de Tarquinas? Não. Porque você é minha cara. Não é possível, gente. Gostou a cantada? Mais ou menos. Você acha que merece o selinho? Merece. Queira ameaçar e beijar a noiva. Ô louco! Ele já foi direto pro gol! Toca a música! Rapaz! Ih, vai casar. Pois é, galera. Esse foi o Anime Friends aqui em São Paulo. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. Like, like, like. Quebra tudo, São Paulo! Coincente! Quebra tudo! Cê! Quebra tudo! Coincente! Quebra tudo! Coincente! Coincente!